ao povo. E quem conversa com ele sabe disso, né? A preocupação dele não é fazer o maior festival de dança do Rio Grande nem do mundo. A preocupação dele é devolver ao povo o que ele conheceu e aprendeu com o povo. E que ele aprendeu, acho que, num momento em que a gente não consegue nem imaginar o que era aprender isso, né? Vocês imaginam que era uma pessoa que era classificada lá no interior de Kambara do Sul, por exemplo. Hoje, chegar no interior de Kambara do Sul é um problema, vocês imaginem se ainda tá nessa frase, né? Que era quando ele fazia isso. E chegar lá e conhecer as pessoas e ver o que essas pessoas tinham pra dizer, pra contar pra ele, né? Então, me parece que é essa diferença de perspectiva que faz com que essas coisas sejam tão distintas, né? E aí reforço, né? Por isso que acho que a gente nunca vai, eu tô usando uma palavra muito categórica, acho que a gente não vai ouvir criticar o mundo. Acho que a gente não vai ouvir o seu paixão proibindo alguém de usar qualquer coisa. Ele pode criticar, mas no final da discussão ele sempre termina, se eu bem lembro, dizendo, cadáver, 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 cadáver. A roupa é bem atemporal, né, Pedro? E eu vi que você citou, e o paixão cita, todas as obras que a gente lê, a gente vai ver ele citando. Cezinho Brajax, Jota Simões, você falou de Fernando Assunção, eu já vi ele citar muitas vezes, Carlos Velega, da Argentina. A minha pergunta pra ti, esta questão das cores, o tempo, vocês viram em algum autor ou foi uma conclusão de vocês? Tem, tem nas obras, tá? Só que assim, como a gente faz essa... tá convencionado, então, que o nosso o nosso estudo é é de... é por temporal eles comentam muito sobre os livros que falam especialmente em cores as cores frias, as cores quentes o que que elas significam tá? E eles comentam eles descrevem nas obras que as... que os homens infusam porque a nossa visão é o homem no campo então eles descrevem como é que como é que as pessoas trabalhavam e se vestiam no dia a dia ah, e se era um um domingo de festa se era uma festa dos dos peões da fazenda ou se era uma festa do do senhor na casa grande e aí quem eram esses convidados como é que eles se vestiam e as cores das coisas que eles se vestiam tá? E aí a gente e mais ou menos esses esses descritivos se encaixam nessas obras que falam sobre cores então a gente consegue fazer esse... vamos dizer assim esse paralelo que entre na época de 1750 tá? Por exemplo só tinha... se encontrava muito pouco enquanto campo tá? Pessoas... pensando assim nas pessoas mais pobres, tá? no peão distância, na preta lá distância que não tinha... dificilmente chegaria um dia a cidade grande, tá? ou os milarejos até então e o que que ela... ela se fazia... como é que ela se virava pra tricões? a luz... o que ela tinha então que nem eu comentei ah... de atravesso de... de chás de plantas de... ah... de tomos de couro ah... secagem do sol ah... essas coisas todas que a gente tem em algumas obras que contam como é que se fazia e que ó... e que grupos que... falando na arte grupos que fazem traje de época fazem essas representações e eles fazem isso realmente, tá? se tiver que enterrar os exercícios no chão pra ficar como era antigamente pra fazer a caracterização eles fazem tá? e... ah... então tem toda essa pesquisa então a gente consegue fazer essas associações conforme as descrições que muitos desses autores fazem do que é... ah... ah... o Paulo vai falar lá no caso de Pelotas por exemplo lá em Pelotas dificilmente tu vai ver um trabalho lá ah... ah... de homens do campo pobre eles vão falar mais dos fazendeiros porque lá se vem... ah... se tinham chaqueadores e que eram pessoas de grandes... grandes fazendeiros então... ah... em grandes períodos lá tu já vai ver joias tu já vai ver as... as esposas desses fazendeiros tendo acesso a determinadas coisas vindas na Europa então tu já vai ter nesse período algumas coisas que já vão chegar e algumas... como... dependendo do ano da época, alguma industrialização que essas pessoas tinham acesso então eles vão representar aquilo ali então ali tu já vai ter algumas... algumas cores a mais... ah... a mais do que em um período... ah... em outro local com... ah... em determinados... ah... porto-mães vamos dizer assim... tá? então a gente consegue fazer essas associações em cima de tudo isso que eles dizem tanto... tanto seguimento então... sim... eu quero só... acho que tem uma coisa que é importante a gente pensar acho que a Silvia disse coisas bem interessantes nessa fala dela um processo de... eu fico pensando num processo de pesquisa e aí eu não tô falando só de indumentária acho que um processo de pesquisa de um modo geral assim... ele é muito parecido com aquela brincadeira que a gente faz na infância do ligar os pontos a gente tem um conjunto de pontos numerados e a gente vai conectando esses pontos ah... nós... de uma maneira geral conectamos dois pontos com uma linha reta nós dois pontos poderiam ser conectados com uma curva uma sinuosa, uma linha quebrada, qualquer que fosse, né? e o processo de pesquisa é mais ou menos isso e o que a Silvia escrevia de alguma forma é uma visão disso que a gente tá vendo aqui que conecta os pontos de uma forma diferente do que a gente faz o Sebastião trabalha com as mesmas fontes, vejam aí só que ele faz isso sob uma outra perspectiva por isso que eu tenho insistido tanto nessa coisa de tentar entender o pensamento dele pra além das peças que a gente tá aqui pra analisar, né? porque... vejam... eu não acho que sejam coisas que se contradigam mas elas se contrapõem de alguma maneira, né? eu acho que a opção que o MTG faz é uma é outra, talvez seja a melhor palavra, é outra mas não acho que qualifica nem que se qualifica, né? então... me parece que... e aí acho que também assim traz uma outra informação eles, por exemplo, usam essa ideia da classe social que é uma ideia com a qual a gente não trabalha, né? o Sebastião na sua obra não vai diferenciar a roupa do rico da roupa do pobre porque ele parte do pressuposto de que é sempre a roupa do pobre né? é a roupa do peão que interessa a ele a roupa do homem do interior, né? porque essas pessoas que a gente escrevia, por exemplo, o dono da chapeada ele não circula... digamos assim, o centro de convivência dele em termos sociais não é pelotas o centro de convivência dele é a corte, né? ele é um... ele integra uma sociedade que é maior do que a sociedade do peão, né? então ele tem outros elementos aí é uma questão de posicionamento intelectual, assim, eu posso escolher que a joia da estanceira é parte da roupa gaúcha eu posso escolher que ela não é parte da roupa gaúcha então acho que isso é sempre importante tem questão geográfica e tem questão de tempo, mas aqui o seu paixão não vai ele faz algumas escolhas no seu processo de pesquisa, né? e a gente acha que vai se filhando a essas escolhas, né? eu penso assim, em relação às obras do Paixão, ele sempre dá muito enfoque na pessoa, sabe? a pessoa, a pessoa, a pessoa porque a gente tá aqui falando, a gente até tá descrevendo peças, cores, indumentária mas a gente tá falando de pessoas, como se movimentavam, o que pensavam, o que construíram muitas vezes até no próprio livro, o Gaúcho, ele cita uma situação em 1966 que ele deu uma entrevista para o Mandeiro de Macaria na ocasião do Mandeiro de Macaria que ele fala da importância de se fazer um museu onde se retratem as diferentes vivências do gaúcho desde a sua formação até os dias atuais mas não só o gaúcho acabado que é o gaúcho que geralmente se representa o gaúcho da guerra, o gaúcho que luta mas o gaúcho chaqueador, o gaúcho tosqueador, o gaúcho do litoral, enfim são tantas outras atividades que fizeram com que a gente chegasse à sociedade que a gente tem hoje e que o Paixão faz questão de falar, né? a pessoa, as pessoas, as pessoas que fizeram e fazem a coisa acontecer, tá? dando prosseguimento ao nosso... a nossa... tá só um momento mas... pra que seja, faz um momento que o tema de cores... não só tem que voltar a mais... eu quero fazer um facutinho é uma citação... é uma citação... é uma citação... é uma citação... é uma citação de Paixão Cortes que determina... quem usa determinado padrão de cor é a própria sociedade tá? pra definir isso, homens e cores sóbrem e as ideias da usar cores mais vivas Paixão Cortes e com outros autores eles bebem na mesma fonte né? e essas fontes, principalmente os viajantes que nos dão relatos porque são contemporâneos do tipo de cores que eram usadas em determinadas épocas e em determinadas situações né? campos, idade, pobre e rico e na tentativa, né? como eu comentava assim, de reprodução, né? de essas peças eu acho que não se busca eu acho que se esquece um pouco a questão da... da vivacidade das cores das cores que eram usadas na época o que se tenta fazer é... fazer eu falava em ponto as pés é reproduzir uma roupa de época com cara de antigo quer dizer, então a gente vai olhar foto antiga tu olha a foto antiga foto amarelada então a gente vai dizer assim ó eis que eu tenho que reproduzir quando na verdade a cor no período era bem viva era bem na chamativa vai dizer não a cor vai ser velha tem que ser envelhecível tem que ser... a foto... aquela foto amarelada de 50 anos atrás é isso que nós temos produzimos quando na verdade eu acho que essa é uma outra diferenciação né? fazendo esse protejamento entre os dois estilos de dança onde um busca essa vivacidade nas cores e o outro, em algumas representações busca essa foto envelhecida né? eu acho que a arte busca a foto envelhecida né? e acho que é muito massa vou complementar com uma anedota porque eu acho que ela é bem lucrativa vocês provavelmente assistiram a casa das sete mulheres né? você deve lembrar do casarão da charqueada aquilo é uma charqueada em Pelotas eu fiquei horrorizado com o relato do proprietário da charqueada apesar de ele ficar me contando aquilo como uma coisa interessante e legal né? a charqueada era toda branca com as aberturas azuis a casa da charqueada que era muito tradicional né? esse jogo de cores e quando a produção da Globo chegou eles precisavam... eles praticamente destruíram a casa a casa virou bege com janelas marrom envelhecido assim e com umas tochas do lado de fora que é uma coisa que não se usava né? então o que ele tá trazendo é isso né? a Globo tenta usar aquele espaço de uma outra pra criar uma sensação do espectador olha você deve imaginar que a casa do Beto Gonçalves não tinha as janelas descascadas né? nem envelhecidas provavelmente a casa dele tinha as janelas impecáveis ele era um nome de posses né? a gente tem que ter muito esse cuidado né? da sensação que as coisas criam e de não tomar isso como verdade e o cinema e a televisão fazem isso né? tu vai criar um figurino que ele não é uma fotografia não é como se a gente estivesse vivendo naquela época mas ele vai transmitir uma sensação de que a gente tá vendo naquela época né? é como por exemplo agora não tinha assisto tá? mas as poucas imagens que eu vi da novela das oito nove é mudou a hora da novela não sei as pessoas tem sempre aquele aspecto meio empurrado assim aquilo é é estratégico porque eles estão tentando trabalhar com a ideia de sertão então a luminosidade da câmera o filtro da câmera da câmera amarela a fala das coisas né? exatamente o filtro da câmera amarela para acentuar os tons quentes e dar aquela ideia de sertão agora vocês podem ter certeza que se aquilo fosse uma filmagem no inverno russo o cineasta ia usar um filtro branco exatamente para realçar o cinza e deixar com cara de frio né? então isso tudo são opções que a gente está fazendo né? acho que é importante a leitura que ele faz disso né? tudo também depende isso é uma como tu falou mesmo né? a linguagem da pessoa que vai definir isso ou a pessoa que vai escolher a composição do traje né? do grupo pode ter essas opções para pensar prosseguindo então eu vou permitir fazer um também o falante olha só esse braço já ficou demais não vejam bem a gente a gente nem começou a falar em muito detalhes da balança de cores vejam só como isso é rico né? isso é muito rico aquilo que a gente falou no início o gaúcho tem tanto conteúdo e vejam bem a gente está falando de cores eu acho isso maravilhoso a gente tem sem dúvida tema para ficar muito tempo falando então vamos aproveitar o que eu ia dizer é que ainda tem uma coisa nessa história das cores de estilo de escolhas né? agora ele estava falando essa coisa de parecer velho mas acho que também tem a coisa da gente buscar identidade com isso né? e a gente vê muito agora pensando no nosso contexto da dança que os grupos buscando uma identidade como um grupo né? isso não é uma coisa muito presente para a dona Marina e por seu paixão assim eles escolhem as roupas para as pessoas e não para os grupos né? para os indivíduos acho que a gente pontua isso muito bem ali né? isso já é uma vamos dizer uma derivação que a gente faz do pensamento deles né? na cabeça deles todos nós poderíamos ser do mesmo grupo e nos levantarmos e virmos aqui para a sala e dançados né? claro, quando se consegue um figurino de grupo a gente já tem umas variáveis e vai votar todas as mulheres de tons de azul diferentes ou vai desculpa você ou vai né? mas é uma questão de opção né? nesta opção que a gente faz isso não... ao que tu te propõe é... o que tu tá propondo com aquilo né? diferente né? fora né? 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 né?